emissoras do rádio plantão no próximo domingo dia vinte e cinco de maio estaremos iniciando uma campanha de jejum e oração em prol da saúde do pastor Almir maiores informações e orientações de como será a campanha no próximo jornal dia vinte e cinco de maio aguarde Kaleb lá no fundo você quer salvar seu casamento por acaso eu te ofendi quando eu entrei de manhã não mas você espera que eu trabalhe todos os dias e ainda faça as compras enquanto você fica em casa olhando porcarias pela internet sonhando em comprar um barco você escolheu esse emprego e ninguém pediu para você trabalhar o dia todo precisamos de grana principalmente porque você comprometeu um terço do seu salário para comprar um barco que não precisamos tem 24 mil dólares na poupança quando temos que fazer uns reparos em casa mas eu tô economizando para o meu barco e não vai tirar isso de mim não adianta falar com você não tenho tempo para isso sabe você não engana ninguém sei exatamente o que está tentando fazer ao me comprar flores e me ligar no trabalho e o que é vou ao advogado semana que vem não pense por um segundo sequer que cair na sua lábia do moço bonzinho do que você está falando não vai conseguir nem mais um centavo do que merece quando o divórcio acabar eu vou pegar a minha parte é isso que pensa que estou fazendo eu não penso eu sei o que você está fazendo você está errada você é incapaz de achar que eu falei algo digno de respeito nada respeitado respeitável o que você estava vendo kaleb o que o que havia na tela desse computador era uma coisa respeitável quem você pensa que engana se os gestinhos doces não significam nada para mim porque esse é o tipo de homem que você se tornou quando está sozinho é aí que você se mostra e não há nada de respeitável nisso olha pra mim então porque continuarmos casados eu quero me separar não deixe seu casamento ficar assim de 8 a 10 de agosto acontecerá mais um encontro de casais serão três dias inesquecíveis com dinâmicas ministrações e a presença do pastor Nando Cardoso da videira de Goiânia valor quatrocentos e cinquenta reais o casal que poderá ser pago no cheque ou cartão encontro de casais da comunidade casarão faça já a sua inscrição nos dias trinta trinta e um de maio e primeiro de junho acontecerá o seminário de teatro e artes cênicas da comunidade casarão tema do que dele por ele para ele são todas as coisas jogos teatrais interpretação de texto comédia de arte maquiagem artística dança de rua montagem e ministrações de peça louvor a adoração ministrações da palavra de Deus com os pastores da comunidade casarão valor cem reais parcelados em três vezes no cheque ou depósito em conta ou cento e dez reais parcelado em três vezes no cartão inscrições da secretaria da igreja secretaria express ou pelos telefones trinta e quatro dezoito cinco dois cinco zero nove sete meia nove quatro um nove zero zero ou dois oito três quatro oito um nove um seminário de teatro e artes cênicas da comunidade casarão dias trinta e trinta e um de maio e primeiro de junho local chácara recanto jerusalém se você tem desejo de se aparelhar para esse ministério faça já a sua inscrição plantão casarão e aí e aí e aí e aí